E aí, moleque, focado, e aí, manas, beleza? Tô fazendo um teste aqui diferenciado gravando com a GoPro agora pra ver como vai ficar a viagem. Se ficar boa, eu, de repente, começo a gravar mais coisas pra ela, que é mais fácil de transportar, que é aquele trambolo. Olha que bonito. Mas, enfim, último dia de TwitchCon, último dia de Broadcaster Royale. Deu esse darinho, já batemos as metas lá de streaming, então a gente vai aproveitar o último dia agora pra conhecer o evento, né? Vamos dar um rolê na feira, ver como é que é lá dentro, ver os estantes das empresas que estão lá, ver os jogos que estão lá, ver a galera da Twitch, enfim. Hoje é dia de conhecer o evento mesmo. E vamos levar vocês comigo aí, com a gente. Acompanha a gente aí, bora lá? Bora. Chegamos aqui mais um dia de evento, bora gravar agora lá dentro. Hoje a gente vai jogar mesmo, porque tá descolando uma comidinha, né? Estariam passando pela segurança. Vou deixar vocês aqui um pouquinho. A cara do meliante, a cara do meliante, a cara do meliante, a cara do meliante, a cara do meliante. Bora. Oh, eu estou perdendo meu filho. Hã? Eu estou perdendo. Você está perdendo? Sim. Ok. Você tem alguma maneira de pegar o segundo? Ou... Você... Eu acho que... Você perguntou por eles lá. Essa garota? Ok. Perfeito. Obrigado. Basicamente, o Kipim esqueceu a pulseira dele no quarto do hotel e roubou a do esterinho. Entendeu? E o esterinho? Estava sem pulseira. Não pode entrar no evento, né, esterinho? Cadê a pulseira? Aqui. Aí. Aí tivemos que ir lá em colorado. Pô, por favor, você pode dar outra pulseira porque um animal veio lá, você perdeu a luz. E deixei o esterinho sem. É isso aí. Bom, vamos comer agora que nós vamos morrer de fome. Espero que tenha comida, né, velho? A galera dormindo no sofá, festa foi boa ontem, hein? Vai também, velho. Festa foi boa. Vixi, não tem mais nada, né? Arrancaram tudo. Zerou. Não tem nada pra comer, mãe, agora. Vamos caçar alguma coisa aqui perto? Porque eu tô morrendo de fome, velho. Você também, né? Tipo, Caio comprar pra nós alguma coisa ali, velho. A ver tem lá dentro. Vamos lá ver, então. Ah, já veio no lugar certo, esterão, velho. Beleza. Pegou fogo na cozinha, show. Coraçãzinho, bolinho. Se quiser chupar um gelo, vamos comer um pouco, então. Nós chegamos aqui, ó. O Gal tá há 40 minutos falando com o brother. Mas é hora que eu posso falar meu inglês? Tudo bem, meu velho? Tá, tá? Tem coisa de Lorde? O Lorde fala português e o Gal tá há 40 minutos falando inglês. Ele não... O inglês é terrível. Mas é ruim. Então o português da Angola, então a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. Mas o português é ruim? O inglês é ruim? Não. Então, é hora de atender. Vai treinar, mano, porra. Deixa eu falar meu inglês. Vai treinando. Olha o Lorde. Até logo. Você viu lá, né? Quanto custa outfit? Tênis da Twitch, Rildol. Bermuda da Twitch, Rildol. Riazinha, blusinha. Cool stuff, man. Muito bom. John Twitch. John Twitch, nice to meet you. Nice to meet you, man. É. Você viu o estilo do maluco? Você viu o estilo, Stélio? É. O maior roxo que eu com aquele pijama fazendo live dançando, aquela porra. Olha que legal. Muito massa. Bolsinha. Daqui a pouco a gente vê o que tem nesse loot aqui. Daqui a pouco a gente vê. Tem mais coisa pra pegar ainda. Vamos lá. Pega na cabeça do meu peru. Aqui, molecada. É um lounge só pra parceiros. Olha um centípede. Galera, que foda. Steroids. Muito bom. Olha o ninja. Olha o ninja aí. Isso aí é um menino pequenininho da plataforma aí que tá crescendo agora. Começou há pouco tempo. 18h de segurança em volta do menino. Olha, isso aqui é pra você estampar partners nas camisetas? Tá. Legal. Vamos pegar a mochilinha. Caramba, a mochila é estilo, hein? Olha só que estilo essa mochilinha, mano. Já vou guardar a minha bag aqui dentro. Ó. Legal, né? Cabe o notebook. Cabe o notebook. A foto que tá pausando as viagens. Eu nem viro que tá dentro daquele bagulho de swag, né? Ainda não. Tem um copo, tem umas paradas. Vou fazer um... Chegando no hotel lá, eu vou abrir logo e mostrar. Aqui tem um algezinho, se quiser ver. Vamos lá, viu? Não fui ali, hein? Vamos lá ver. Estamos passeando aqui com o Caiozinho, o nosso guia turístico na Twitch. Acabei de falar. Não sei. É, o que é que é aquele ali, Caio? Eu não sei. Não faço a melhor ideia. Vamos lá descobrir. Olha que limpao com... Viu? Que porra é essa, mano? Ah, nunca vi, né? É fixo. Deve ser tipo um contra o outro. Olha, ela bate aqui. É, borracha. É borracha? É borracha, borracha. Será que você não pode bater na cor do adversário? Ah, nem que não é uma bolinha. Nunca vi isso, né? Nunca vi. Nunca vi esse Bereguenites. Aqui você tira a foto e provavelmente eles colocam você no cenário, alguma coisa assim. Tem que fazer cara de bobo. Essa é a pose especial dele, tá ligado, né? Olha lá, olha lá. Olha lá, está aí. Olá, mano. Lindão, lindão. Ah, gostei do cruzado. Nossa, a cara dele, mano. Nossa, ele é muito gato. É lindo demais, né? Olha lá você também, mano. Vamos lá tirar uma foto em grupo. Pra onde vai essa foto? É então. Não sei, mano. Olha lá, isso aqui é uma parte reservada para os artistas. Ainda não é a parte principal do evento, mas é uma das partes muito importantes. Porque é a galera que cria um monte de coisa. Olha que massa, velho. Vai ter que ter curso também. Olha isso. É, mano. Aqui é uma parte bem de artistas mesmo. E tem uma galera muito boa aqui, velho. Impressionante. Vamos entrar para uma outra área do evento agora. Olha a filhinha do Meet & Greet. Lá no Brasil era mais organizado, hein? Vamos meter um novo. Você quer entrar aí? Ah, quer entrar? Deve ser o nível. Ah, vamos ver o evento. Ah, vamos ver o evento. Essa aqui é o Chroma Key do Elgato que a gente tem lá no Brasil. E esse é o Mini. Esse é o Mini pra caber quem? Pra caber quem? É online. É online. Ai, nemosh. Ai, nemosh. Serão. Eu, tenho. Eu, tenho. Eu, tenho. Eu, tenho. Eu, tenho. Ir pessoal Driver. Vem. Quer um dia? Olha aqui ó, um porta-cerveja do Playstation, pega aí ó, a gente ganhou do maior clássico Peguei a pulseirinha aqui ó, do maluco aqui ó Recordation, 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 recordation cara? Remember, Remember Nation? Acertou, miserável